Música Esqueça as atividades tradicionais das colônias de férias. Você vai conhecer agora o lugar onde as crianças respiram cultura e dentre outras atividades, aprendem as técnicas de circo. Música Música Aquecimento para começar. A bicicleta imaginária. E movimentos bem mais complexos. Vamos ver. Assim, ó. Assim, amor. Eita, isso é forte, olha. Vai lá, na pontinha dos pés para fortalecer as pernas. Música Onde estes toquinhos de gente estão, tem movimento, tem agitação. Música Quem conseguiu fazer a ganglão? Eu não. Eu sei. Tá certo, criança precisa gastar energia. E nesta colônia de férias cultural em Brasília, parte das atividades acontece no palco do teatro. Primeiro, os pequenos ficam quietinhos, só observando. Música Vai fingir que vai dar um abraço bem apertado na mamãe. E vai rolar, ó, uma, duas vezes. E vai segurar bem forte. Aí, aprendem as acrobacias no tecido. Música Imagine só esses pequenos se pendurando. Tem que ficar atento mesmo. Música Quando a criança leva um tombo, a gente espera acalmar a criança. Normalmente, a gente chama imediatamente a gente, como é que é tudo pertinho, a gente já vai lá, a gente espera, acalma a criança primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar, ficar calminha. Aí, a gente vai pegando a criança aos pouquinhos, conversando com ela e tal. Caso não tenha, assim, muita gravidade e tal, a gente entra em contato com os pais, explica exatamente o que aconteceu, né? Conversa com eles. Senhora, seu filho está bem, mas aconteceu isso, 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 isso. Queria saber qual o procedimento. O senhor quer vir aqui. O senhor prefere que a gente leve no médico. Como é que o senhor prefere? Ele está bem. Mas a gente sempre orienta e fala, né? E, ah, dá uma remédia. A gente não pode dar. O senhor poderia vir aqui e dar esse remédio para o seu filho e tal. Porque aí é a responsabilidade do pai. Não do mapatia. Olha a Estela. Parece uma pipoca. Ela acha que machucar só um pouquinho, um arranhãozinho, faz parte mesmo da brincadeira. Esse é mais que é um pouco aqui. E dessa última vez, esse outro dodói aqui, esse está um pouco estragado porque ele sai um pouco. E eu estou tocando, aqui dentro tem um pouquinho de sangue. Daiane, que ensina circo, sabe da responsabilidade que tem. E ela é bem cuidadosa. Mas reconhece. Risco existe sempre. Em qualquer situação. Com certeza. O circo é arriscado. A gente andando na rua já se machuca. Imagina fazendo circo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Tem que ter muito cuidado com todas as crianças. Então toda hora a gente para para explicar. Quando a gente vê que está começando a dar errado, elas começarem a correr, a gente para e explica novamente. Para que não aconteça nada de mal. Se depender de Vitória, nada de mal vai acontecer. Ela é precavida. Não gosta de tumulto para não se machucar. E nem aos pequenos. Eu sou uma menina que tem medo das coisas. E eu tenho medo de dar uma criança pequena se machucar. E as crianças, elas pensam que é minha culpa, mas não é minha culpa. E assim Daiane vai vivendo no meio dessa criançada cheia de energia. Há cinco anos, a artista circense trabalha em colônias de férias e escolas particulares. Elas não têm muita concentração. Então você tem que ser muito fera para poder fazer as crianças. Tem que fazer uma atividade bem interessante para que elas gostem dessas atividades. Aí ela vai se interagindo e automaticamente já estão fazendo tudo. Coordenadora da Companhia Teatral, Tereza Padilha, diz que a segurança das crianças em uma colônia de férias em que o tema é a cultura depende de uma constante observação do local, que no caso é o espaço cultural do grupo. Então a parte dos instintores, todos têm que estar em dia. Local para saída de emergência tem que estar pronto. Você tem que deixar todos os lugares abertos para que a gente passe com facilidade, para que não tenha. Saber o número limite de pessoas lá embaixo. Saber a questão da parte elétrica, se está tudo em dia, se tem alguma coisa falhando ou não, tem que tirar imediatamente e trocar. Porque isso é um dos grandes motivos de você ter esses grandes incêndios. Então, no mínimo, duas vezes por ano você tem que fazer, como diz, um check-up no espaço. Miguel, de seis anos, gosta de capoeira, de natação e das técnicas de circo. Por que eu faço acrobacia e eu gosto de fazer? Eu até num parque, eu tenho umas escadinhas, sabe aquela de circo? Que a gente anda com a mão. E eu fiquei pendurado, eu pendurei com as minhas pernas e fiquei de cabeça para baixo. A irmãzinha Bia, de quatro anos, gosta de fazer acrobacia também no colo do irmão. Você gosta de fazer circo também, Bia? Quanto. Bia, enquanto eu estou fazendo isso, você não pode ficar aqui, tá bom? Você tem que ficar bem ali. Não, não vou. Aquela gosta de pegar na minha orelha. Depois de tanta brincadeira, bate aquela fome e é hora do lanche. É preciso se alimentar porque a colônia de férias ainda oferece muito mais e vai exigir da criança muita imaginação. O objetivo maior nosso é despertar a criança o que ela pode criar. A criança precisa de um tempo para ela, para poder respirar, poder, sabe, tranquilamente pensar, criar. Porque é triste quando a gente não consegue ter ideias. E a ideia é uma coisa interessante. Então, quando você começa a não ter tantas ideias, porque as ideias já vêm prontas, você não trabalha a mente. A proposta atraiu a Andréia, que deixou os filhos pela segunda vez na colônia cultural. Para ela, o diferencial é o que conta para fazer os filhos terem novas experiências. Antes de vir, eu já peguei informações, antes de vir aqui, com os pais. E eu me sinto tranquila, porque é a segunda vez já que eles vêm e são bem cuidados. E aqui eles fazem tudo o que eles fazem pouco na escola. Aí aqui eles relaxam, pintam, desenham, fazem o teatrinho. É diferente. É diferente, porque esses passeios a gente já faz com a família, é normal, né? Gabi e Leonardo adoraram. Brinquei de balanço no pano. Eu fiz trabalho até no pano.